E mais uma vez, bom dia pra você que tá ligando a TV agora. Vamos lá agora falar sobre diabetes pra você que tá aí junto comigo. Vem cá, tá com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguém na sua família tem diabetes? Adquiriu diabetes? Porque pode também, né, doutor? Adquiriu diabetes e você ainda tá um pouco perdido. Seu filho nasceu já com diabetes. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10% da população brasileira é afetado pelo diabetes. Sendo que a maioria possui diabetes tipo 2, que é o mais comum. E o aumento do número de casos de diabetes vem acontecendo ao longo dos anos no Brasil. Principalmente devido ao envelhecimento da população, mudanças nos estilos de vida e o aumento da obesidade, viu, gente? E o diabetes mal controlado pode levar a uma série de complicações graves. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o nosso querido médico endocrinologista, Aécio Lira. Sempre aqui prestativo e atencioso ao nosso programa. Um grande prazer, doutor, receber você aqui novamente. Eu que agradeço, Stefânia, você e sua equipe. Nossa, e falar de um assunto que a gente ia dizer, ah, mas a diabetes é comum. E nossos telespectadores estão sempre pedindo pra gente falar, pra gente trazer aqui pra vocês. É comum? Mas é muito sério. Na verdade, a gente fez com que se tornasse comum, né, doutor Aécio? Eu acho que sempre falar de diabetes é oportuno, porque o problema começa na seguinte situação. A gente tem dados que mostram que 40% das pessoas que têm diabetes no Brasil não sabem. Não sabem. Então, sempre que a gente tem uma fala em busca de aumentar o número de diagnósticos, diminuir essas pessoas que não cuidam da doença, já é uma boa tarefa de casa. É verdade, viu, gente? Inclusive, a gente tem uma mesa aqui bem linda. Com frutas, alimentos in natura. Isso é um... nós estamos aqui já fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Cláudia, querida, um beijo pra você. As frutas da Cláudia Hortifruti, que tá lá na Nova Ceasa, no Balcão Morangos. E ela deixa aí na sua casa e não cobra a entrega. Doutor, explica pra gente, desmistificando aí, o que é a diabetes? Bom, o diabetes é uma doença crônica, né, das mais comuns do mundo. Acomete em torno de 10% da população mundial. E é um estado, uma alteração metabólica que leva ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Então, isso acontece por conta de dois principais motivos. O mais comum deles, o diabetes tipo 2, é quando a produção do hormônio insulina acontece de forma desfuncionante, com a dificuldade de ação, que a gente chama aí de resistência insulínica. E isso vai levar ao aumento da glicemia. Uma outra causa que também é importante colocar é quando há algum distúrbio imunológico que vai levar a uma destruição na produção de insulina e levando realmente a níveis elevados de glicemia, novamente em crianças e adolescentes. Eu pontuei, você acabou de pontuar também, o tipo, né, doutor? Quantos tipos existem de diabetes? Bom, uma ótima pergunta. A gente fala sempre do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, mas existem outros tipos. Existe o diabetes gestacional, né? Ah, eu morri de medo. Que é uma condição também importante, comum, né, nas mulheres desenvolver o diabetes gestacional. E existem outros tipos de diabetes relacionados, por exemplo, a alguns medicamentos, diabetes relacionado a algumas doenças específicas do pâncreas, diabetes relacionado, por exemplo, a tratamentos para outras condições, como HIV, como hepatite, que foi falado no programa anteriormente. Esse é o diabetes de outros tipos, né, que não se enquadra nem no tipo 1, nem no tipo 2 e nem no gestacional. Ah, é? Então são... Por medicamentos, doutor? Ou pela doença? Alguns medicamentos podem aumentar, provocar disfunção na secreção de insulina. E algumas doenças, por exemplo, fibrosis cística, é uma doença genética que leva a uma alteração na secreção de insulina. Então, isso aí é um exemplo que uma doença leva ao desenvolvimento de diabetes. Nossa! Mas, assim, tipo 2 representa 90, 95% dos casos. Bom, e a gente já começa aqui a nossa entrevista, para você que está acompanhando o nosso programa agora, em qualquer lugar do nosso estado, Piauí, Brasil, mundo, porque você também pode acompanhar através do nosso canal do YouTube. A gente tem um depoimento da Amanda Santos, que ela convive com diabetes, né? E eu achei super pertinente a gente trazer, porque é uma realidade, né, doutor? E a gente compartilha com você aí de casa. Vamos ver. Olá, eu sou a Amanda e sou diabética tipo 1, há quase 12 anos. Eu descobri a minha diabetes na adolescência. Foi uma diabetes tardia. E tive sintomas comuns da doença, que foi sede, fome excessiva, muita perda de peso, principalmente. E eu costumo dizer que eu tenho uma vida antes e após o diabetes. Os primeiros anos foram os mais complicados. Eu tive a fase de negação. Não queria aceitar que eu era uma paciente crônica e nem queria entender sobre o diabetes e como funcionava. Só depois de algum tempo de tratamento foi que eu conseguia, foi conseguir me reconhecer como diabética. E conseguia entender que eu precisava aprender a conviver com ela, né? Hoje eu faço o meu tratamento todo pelo SUS. Eu recebo as insulinas na farmácia de medicamentos excepcionais. Recebo os insumos nos postos de saúde. Claro que nem tudo é perfeito, né? Às vezes sempre faltam as medicações, o que torna tudo muito mais complicado. Porque a gente precisa ter os medicamentos. E quando há falta, quando o governo não repassa as medicações, torna tudo mais difícil, né? E hoje eu consigo ter uma vida mais equilibrada com a doença. Mas foi um caminho longo e árduo até aprender. E quem é diabética acaba precisando de uma equipe muito grande de profissionais. Uma equipe multidisciplinar. Precisa de nutricionista, de endócrino, de educadores físicos. Porque a gente se sente na obrigação de ter uma vida mais saudável. De ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais balanceada. De fazer atividade física para ajudar nas glicemias. Porque quem é diabético precisa o tempo inteiro estar atento e vigilante. Precisa aprender a ter mais disciplina, né? Porque a gente tem que estar ferindo glicemias o tempo inteiro. Aplicando insulina nos horários corretos. E é tudo muito desgastante. Na teoria é fácil, mas na rotina requer muita energia. Então, você conviver com diabetes e ser um paciente crônico. Precisa também de muita saúde mental. Verdade, viu? Estava aqui perguntando para o doutor Aécio. Se existem tipos de insulina para diabetes tipo 1, tipo 2. Ou esses outros tipos variados que existem? Hoje em dia existem várias insulinas diferentes. Felizmente, essas insulinas também são disponíveis pelo SUS. Mediante consulta com endocrinologista. Tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E os tipos de insulina vão se diferenciar principalmente no tempo de ação. Tem algumas insulinas que são mais rápidas para serem usadas logo antes de comer. E tem insulinas que são mais lentas para durar o dia inteiro. Justamente porque a pessoa com diabetes tipo 1, o corpo não produz mais insulina alguma. Nossa! E lembrar também que o diabetes tipo 2 também pode precisar usar insulina em algum momento da vida ou algum estado de saúde momentâneo. Então, ela pode sair do tipo 2 para o tipo 1, doutor? Não, não. Isso são... Não, né? A insulina pode ser usada no tratamento tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Entendi. Bom, temos perguntas já pré-selecionadas aí também pelos nossos telespectadores que encaminharam para a nossa produção e a gente pode continuar. E Jamel, quais são os sintomas mais comuns em diabetes? Do diabetes? Olha, muito bem. Essa é uma pergunta que eu acho que é uma das principais mensagens de hoje, né? A Amanda trouxe para a gente os sintomas, né? São sintomas que dificilmente acontecem. Acontecem nos casos de diabetes tipo 1 ou quando o diabetes está muito mal controlado, que é perda de peso sem motivo, sede excessiva, fome excessiva, acordar várias vezes à noite para urinar. Não espere isso, mas se você tiver esses sintomas, você deve procurar ajuda médica imediatamente. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, aqueles que a gente falou que têm diabetes e não sabem, eles não têm sintoma algum. Não, já fiquei, fui com medo agora, bem agora. Eu levanto muitas vezes para ir ao banheiro, doutor. É, esse é um sintoma inespecífico. Tem pessoas que bebem muita água à noite, ou uma pessoa idosa do sexo masculino que tem algum problema na próstata, também vai acordar muitas vezes à noite. Mas a mudança de padrão, uma criança, por exemplo, Estefânia, que já não fazia xixi na cama e passa a fazer xixi na cama à noite, está perdendo peso sem motivo, sente muita sede, você precisa fazer um exame de glicemia, porque pode ser diabetes. Pode ser diabetes, né? Olha só. Próxima pergunta para a gente compartilhar também com você que está aí nos acompanhando. E se você também tiver mais alguma dúvida, você pode mudar para a gente, tanto pelo Instagram como no nosso telefone, 3217-2900. Quais os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes? Bom, o principal fator de risco está relacionado à obesidade. Enquanto diabetes apresenta-se em torno de 10% da população mundial, em obesos é em torno de 30%. Nossa, muito, gente! Então aumenta três vezes o risco de desenvolvimento do diabetes. Além da obesidade, histórico familiar. Então, se o seu pai ou a sua mãe tem diabetes, você tem um risco maior de desenvolver diabetes. Além disso, outras doenças, como por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, histórico de diabetes gestacional, também é fator de risco para o diabetes. A própria população idosa, com mais de 60 anos, é mais comum diabetes no idoso do que na pessoa mais jovem. Doutor, a diabetes gestacional, ela vem e vai embora pós-gestação? Sim. O diabetes gestacional, ele surge nesse cenário da gestação, num cenário onde a placenta faz uma, cria um mecanismo de resistência insulínica e normalmente ele se resolve com a gestação. Agora, muitas gestantes já têm um histórico familiar, ou já têm excesso de peso, ou já ganham, ou já engravidam mais tardiamente, e essas mulheres precisam estar atentas, porque existe um risco aumentado de desenvolver diabetes no futuro. Olha só, gente, atenção. Eu tinha muito medo de ter a diabetes gestacional, mas graças a Deus, foi bem controladinha. Passou nos testes. Passei nos testes, viu, doutor? Vamos ver aí mais uma pergunta para a gente compartilhar. Como é feito o diagnóstico de diabetes e por que é importante diagnosticá-lo precocemente? Para que você não morrer, claro. Bom, na verdade, o diagnóstico é simples. Você faz o diagnóstico através da dosagem da glicose em jejum, o exame de glicemia, o exame do açúcar, e através de um outro exame chamado hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame também muito disponível que serve também para o diagnóstico de diabetes. Em alguns casos, você requer a chamada curva glicêmica. E com esses três exames, você certamente consegue fazer o diagnóstico. E por que é importante tratar precocemente? Porque à medida que você faz o tratamento intensivo, logo no início, você consegue manter a sua reserva da produção de insulina durante mais tempo e garantir uma memória, do ponto de vista metabólico, que vai lhe acompanhar a prevenir o risco de complicações. Aqui tem uma mãezinha, entendo que teve diabetes gestacional, e ela está perguntando se o filho dela vai ter diabetes. Bom, não necessariamente. E identificando isso como uma mensagem de alarme, ela pode tomar medidas para que isso não aconteça. Então, se ela tem diabetes gestacional, ela tem um risco maior de desenvolver. Então, ela tem que estar atenta, ter uma alimentação saudável, evitar excesso de açúcar. E o filho dela vai acompanhar tudo isso e vai atrasar muito o risco de desenvolver diabetes. De desenvolver diabetes, né? Ou até não ter diabetes. Ruf, é um medo aí mesmo, viu, gente? É um gatilho que a gente sempre vai ter. Caso você venha a engravidar, tem que realmente ter bastante atenção. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá compartilhar quais os tratamentos disponíveis para o diabetes. Bom, dependendo do tipo, né? A gente vai estabelecer o tratamento. E hoje é importante falar sobre isso, porque nos últimos anos o tratamento do diabetes mudou bastante. Aumentaram o número de medicações, cada uma delas agindo de uma forma diferente. Medicina é complexo. Então, o remédio age em um determinado mecanismo e aumentou muito essas possibilidades. O tratamento requer, o melhor tratamento, Estefânia, ele não é igual para todo mundo. A sua vizinha... É individualizado, né? A sua vizinha não tem um tratamento igual ao seu. O tratamento, ele requer justamente isso, a individualização. Então, a grande maioria das pessoas que têm diabetes vai tratar com medicamentos, né? E dependendo do tipo de diabetes, dependendo dos seus problemas de saúde. Por exemplo, uma pessoa que já teve, por exemplo, um infarto. Pessoa que tem uma doença cardiovascular, ela precisa ter um determinado tratamento. 90% das pessoas que têm diabetes têm excesso de peso e obesidade. Então, você tem que entender isso na forma de tratar o diabetes. Mas outras pessoas não têm. E você precisa também olhar isso de uma forma especial. E as pessoas até se surpreendem. Nossa, mas você é tão magrinho, tão magrinha. Tem diabetes? Algumas pessoas podem perder peso ao longo da vida. Eu tenho uma paciente que tem diabetes, ela tem 95 anos. Então, eu não posso tratar uma pessoa de 95 anos igual a uma pessoa de 45. Os objetivos são diferentes, os riscos são diferentes. Então, para cada paciente, a gente tem um olhar individualizado. Tem predisposição para homens ou mulheres, doutor? Não, é igual. É igual, né? Esse problema, as mulheres estão em parte aos homens. Empate aos homens. Vários problemas dentro da endocrinologia. Nós já falamos aqui sobre tireoide, né? Vários problemas. É muito mais comum em mulheres. Mas diabetes é praticamente igual homens e mulheres. É realmente qualidade de vida, né? É cuidar-se mesmo. E assim, o diabetes é democrático. É igual em homens e mulheres. Bom, e a gente preparou um vídeo falando também sobre alguns famosos que convivem com a doença. Vamos ver. Solta aí. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 10% da população brasileira seja afetada pelo diabetes. Sendo que a maioria possui diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum. Alguns famosos convivem com a doença. É o caso da musa de Hollywood, Angelina Jolie, que teve diabetes gestacional em 2008, quando estava grávida de gêmeos. A atriz fez um acompanhamento regrado com médicos e conseguiu ter lindos bebês com segurança. O ator brasileiro, Danton Mello, descobriu que tinha diabetes em 2013 e em dois anos emagreceu 16 quilos para lidar com a condição. O famoso diz que é louco por doces e nunca tinha se interessado por uma vida ativa. Mas hoje em dia, afirma que a nova rotina o faz sentir mais ativo e não sente falta da quantidade de doces que costumava consumir. O também ator José Loreto foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 14 anos, durante uma viagem com os pais e hoje fala ativamente sobre sua condição. Ele afirma que toma insulina justamente para poder comer o que quiser. O apresentador Fausto Silva se submeteu a uma cirurgia bariátrica em 2009 para minimizar os efeitos da diabetes. Paula Toller, a cantora, sempre viveu com uma vida saudável e ativa. Aos 47 anos, descobriu que sofria de diabetes tipo 1. Após o diagnóstico, admite ter passado por um período de negação. Com o tempo, aceitou a condição e hoje se sente mais saudável, calculando os carboidratos das refeições e fazendo exercícios diariamente. A cantora Ana Carolina descobriu que tinha diabetes tipo 1 aos 16 anos. Combinada a uma intolerância à lactose, a cantora convive com uma série de restrições alimentares. Em entrevista, comentou que é uma doença que se você aprende a cuidar e controlar, leva uma vida normal. Ela faz exercícios todos os dias e busca conscientizar as pessoas sobre a doença através de seus shows. Por que a gente trouxe esses personagens? Porque, como a gente estava aqui pontuando, o doutor acabou de pontuar. São ativistas e que podem mostrar que você pode ter uma vida normal, né doutor? Perfeito. São exemplos aí do mundo das celebridades, da moda, da televisão. Mas também a gente tem vários atletas, atletas olímpicos, campeão mundial de natação. A gente tem atleta da canoagem. A gente tem um jogador do Real Madrid, o Nátio Fernandes. Campeão do mundo com a seleção espanhola. Então, isso realmente mostra que as pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 podem ter uma vida saudável. Podem se desempenhar no máximo da vida atlética. Um atleta olímpico, campeão mundial, campeão dos 50 metros, né? Pode, assim, se desempenhar, ter uma vida saudável e até praticar esporte de alto rendimento. Por que não? Por que não, né? Doutor, muitas pessoas estão comentando aí nas redes sociais, enfim, sobre um medicamento que é prescrito pelo endocrinologista especificamente, né? É somente pelo endocrinologista ou tem outro médico que pode receitar o Ozenpik? Não, esse é um medicamento prescrito mais pelo endocrinologista, mas no Brasil não existe essa restrição. Qualquer médico pode prescrever... Médico. Qualquer médico com CRM pode prescrever um remédio para um determinado fim. É bom a gente pontuar, é médico mesmo. Médico, viu? Não é o amigo, não é o primo. Não é o vizinho que está tomando. Não é porque a minha mãe usou, eu vou usar também. Pronto. Quem tem diabetes pode estar tomando esse medicamento? É realmente para o uso do controle da diabetes também ou para perder peso como as pessoas estão usando? Bom, esse medicamento que você citou, né? Que é o nome comercial Ozenpik, molécula chamada semaglutida, é um remédio que em bula pode ser usado para pessoas com diabetes. E é um remédio extremamente eficaz do ponto de vista de controle de glicemia e também tem proteção cardiovascular. Mas ele também pode ser usado para o tratamento da obesidade. Esse tem aprovação da Anvisa para esses dois fins, né? No caso da obesidade, ele é usado em uma dose diferente, o nome comercial é outro, mas a gente ainda não tem essa nova versão no Brasil. Entendi. Mas é um remédio, dentre outros que nós também temos, é um remédio bastante útil para o tratamento do diabetes, mas ele pode ser usado também para a obesidade em pessoas sem diabetes. Sem diabetes, né? Agora ele tomou, assim, uma forma desenfreada de ser utilizado por todas as pessoas, né? Inclusive a gente tem até uma matéria falando sobre essa medicação, mas ele é um medicamento que é indicado para todos os tipos de diabetes, doutor? Não, ele é um medicamento para o diabetes tipo 2. Tipo 2. Como ele age na resistência insulínica, ou seja, levando a perda de peso, melhora na secreção de insulina, o maior benefício dele é para o diabetes tipo 2. Entendi. Só que ele tem um efeito a mais, que é de reduzir a fome, aumentar a sensação de saciedade e isso leva a um fim de perda de peso. Então, para a maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2 e também tem obesidade, é um remédio que serve para as duas condições. Bom, a gente se fez uma matéria. Eu não tenho coragem de usar essas coisas, mas enfim, né? Muitas pessoas estão aí aderindo e depois a gente vai querer a opinião do doutor mais uma vez. Claro, com certeza. A gente tem uma matéria completa que a gente fez a respeito desse medicamento. Vamos ver. Seja por saúde ou estética, muitos brasileiros buscam o emagrecimento. E apesar de já ter sido um tabu, o uso de medicamentos durante esse processo está a cada dia mais comum. Mas será que traz riscos? Ou é benéfico para a saúde desses pacientes? Qualquer paciente que esteja acima do peso e que tenha doenças que podem melhorar com a perda, como por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, mas também esteatose hepática, que é gordura no fígado, problemas de coluna, problemas nos joelhos, artrose. Qualquer situação em que a perda de peso pode gerar melhora de complicações seria uma boa indicação se o paciente for apto ao seu uso do remédio. O acompanhamento profissional é necessário quando se fala em uso de medicamentos, especialmente para que o paciente não tenha problemas futuramente. Esse é um remédio que, infelizmente, está sendo usado de forma indiscriminada. Às vezes, sendo usado porque a amiga está usando, porque alguém na academia indicou. E não é um remédio seguro para todo mundo. Ele tem risco de efeitos colaterais. Por exemplo, o paciente que tem um antecedente de cálculo na vesícula, que tem um antecedente de pancreatite, pode precipitar uma crise no uso da medicação. Alguns pacientes podem ter vômitos importantes com a medicação. Então, não é todo mundo que deve usar de cara. Qualquer medicação, o ideal é que seja feita uma avaliação médica adequada. Nem sempre apenas a mudança de hábitos é suficiente para o emagrecimento, principalmente para quem tem doenças que dificultam esse processo. Esse é o caso da Caroline Lima. Ela, após o parto, teve sobrepeso. E mesmo com a academia e as mudanças alimentares, não conseguiu voltar ao peso anterior. Eu fiz a busca de um profissional para me acompanhar nesse uso da medicação. E os resultados foram incríveis. Eu usei por três meses e perdi nove quilos de gordura. E nessa perca de gordura, juntamente com isso, eu também ganhei massa muscular. Os efeitos colaterais durante o uso, eu sentia muita náusea. Eu sentia muita náusea, muito enjoo, às vezes sentia fraqueza. Mas busquei fazer as minhas alimentações, mesmo assim, conforme foi prescrito. Mas claro, que não dá para descuidar da alimentação, até mesmo para evitar o efeito rebote após a suspensão do remédio. Se você se mantém fazendo uso desse medicamento e está conseguindo se manter numa dieta adequada, você tem menos efeito colateral, você também tem uma estratégia que vai garantir que você tenha menos efeito rebote, e você tenha uma estratégia que vai garantir uma saúde durante esse processo, para que essa perca seja gradual e segura. Essa história do efeito rebote é muito comum com isso. Tem pacientes que têm um bom resultado no primeiro, no segundo mês e resolvem parar. O corpo se defende dessa perda, o corpo tende a tentar recuperar esse peso. Então muitos pacientes, na hora que param, sem orientação médica, tendem a rapidinho voltar a ganhar o peso inteiro. Tá aí, gente. Não é só benefícios que a gente tem tomando essa medicação, mas o doutor Aécio já já vai comentar. A gente volta a conversar aqui com o doutor Aécio, endocrinologista, e a gente está falando sobre diabetes. Já separa aí a próxima pergunta que a gente já tem. Mas doutor, vamos comentar um pouco sobre o vídeo que a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores. Para você que está ligando a TV agora, a gente estava falando sobre a Ozenpik, que é um medicamento utilizado tanto para controle de diabetes como também na perca de peso. Esse é um remédio que se tornou mais conhecido por conta do efeito na obesidade. É importante a gente diferenciar essa condição. Uma coisa é a obesidade, a gente está falando de pessoas que têm o IMC acima de 30, desse problema de saúde que está relacionado a complicações associadas ao excesso de peso. E outra coisa é o desejo social de perder peso. E aí, nessa condição, muitas pessoas embarcam em tratamentos sem indicação, sem acompanhamento médico, e isso é uma coisa que a gente precisa estar trazendo e diz que não deve ser feito. E que não deve ser feito. Mas a medicação citada, o Ozenpik, é sim um bom remédio para o tratamento do diabetes e também da obesidade. E não só para isso, como a própria reportagem do Dr. André, que colaborou, ele falando que várias condições onde a perda de peso traz benefícios, esse tratamento pode ser considerado. Tá vendo aí, né, gente? Mas nada em excesso faz bem. Então, atenção, tá bom? E vá no médico. Médico, viu? É médico. Bom, a gente vai para a próxima pergunta também aí, junto com os nossos telespectadores, que enviaram para a gente, e a gente está aqui junto com o Dr. Aécio, para esclarecer. Como a dieta e o estilo de vida podem ajudar no controle do diabetes? Só tudo, né, doutor? Bom, muitas vezes a gente não gasta tanto tempo na consulta falando sobre isso. Mas deveria realmente ser a nossa primeira fala com os nossos pacientes, né? Então, dieta, né, para a maioria dos pacientes com diabetes, você tem que estimular alguma dieta que leve à perda de peso, né? Uma dieta que vai reduzir a quantidade de calorias, e aí é importante contar também com o apoio do nutricionista, para estar individualizando, montando um cardápio, montando um plano alimentar, que vai levar a essa reeducação, um paciente que às vezes traz hábitos errados, assim, da vida inteira. Então, aquele é o momento de você falar sobre isso. E a atividade física, pelo menos algo como 150 minutos por semana, é algo que deve ser estimulado a todas as pessoas. E é importante frisar que muitos pacientes com diabetes, quando conseguem perder peso, 10%, 15% do peso, você consegue controlar o diabetes, até em 80% dos casos. Então, isso é uma coisa que é importante de ser colocado. É verdade. Nossa querida Pátia Labelle está acompanhando o programa. Pátia, um beijo para você, estamos sentindo sua falta. Diz que está adorando o tema, doutor, e ela está perguntando se a suplementação também pode ajudar na diabetes. Olha, suplementos, assim, o suplemento que leva, por exemplo, a um ganho de massa muscular é benéfico. Benéfico, né? É benéfico porque quando a gente tem um maior tecido muscular, você tem uma ação melhor da insulina. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, que é bem magrinha, a gente costuma falar da sarcopenia. Então, uma pessoa, nesse cenário, que ganha um pouco de massa muscular, claro, com alimentação saudável, com suplementos adequados e não com anabolizante, isso vai levar a uma melhora da ação da insulina. Isso pode ser bastante interessante no controle do diabetes. E no controle do diabetes, né? Doutora mandou foto, olha só, doutor Ais. Gente, muito bom ter a audiência sempre de vocês aqui interagindo junto com a gente. Vamos aí para a próxima pergunta, para você que está aí junto com a gente. Vamos lá. Ais, respondendo todas, quais são as complicações do diabetes e como podem ser prevenidas? Bom, as complicações do diabetes, como tem açúcar no nosso corpo todo, onde tem vaso sanguíneo e tem excesso de glicose, isso pode provocar inflamação e complicação. Então, no corpo todo, nos olhos, levando a retinopatia diabética, nos rins, no coração, nos nervos. Nossa, então tudo pode acontecer. Então, por exemplo, a maior causa de perda visual é provocada pelo diabetes. Senhor! A maior causa no mundo de problemas renais que levam, por exemplo, à insuficiência renal e o tratamento com hemodiálise, como substituição renal, a maior causa é o diabetes. Então, o diabetes está intimamente relacionado à doença. Um diabetes não controlado. Um diabetes não controlado. Então, a gente controla justamente para não precisar dessa condição. O diabetes leva à inflamação dos vasos, no coração, pode levar a doenças que vão levar, por exemplo, ao infarto e ao AVC, que são as maiores causas de morte no mundo. Então, essa é uma mensagem que a gente fala, toda vez que a gente fala de complicações, traz medo, traz um pouco de pavor, mas a nossa mensagem é muito positiva, porque controlando o diabetes você diminui muito o risco dessas complicações. E é por isso que a gente precisa fazer mais diagnóstico, tratar melhor as pessoas para evitar problemas decorrentes do diabetes. Gente, olha só quantos problemas realmente podem decorrer de uma diabetes não tratada e não curada. Curada não, porque não tem cura, né, doutor? Mas tem um controle. É, a gente fala muito em controle, né? Cura realmente, você pode até controlar muitas vezes sem remédio, com dieta, com estilo de vida. Ah, é, doutor? Alguns pacientes podem, principalmente aquele que descobre logo no início, que consegue ali perder uma quantidade de peso que estava levando ao aumento da glicemia, você pode controlar. Só com, a gente costuma falar diabetes sem remissão. Diabetes controlado sem remédio. Isso pode acontecer. Mas cura é algo que a gente não costuma falar. Bom, ainda tem pergunta, gente. Se tiver pergunta de telespectador, ainda tem, mas eu queria que a gente antes... Ainda tem aí, vamos lá, ver se a gente consegue responder rapidinho. Existem novas pesquisas ou avanços promissores no tratamento do diabetes? Olha aí. Bom, o mundo da ciência, ele caminha a passos largos, né? Então, a todo momento existem novas possibilidades. A gente tem, por exemplo, nos próximos anos, deve ser lançado no Brasil uma insulina de ação semanal. Uau! A pessoa aplica a insulina, em vez de aplicar diariamente, aplica uma vez por semana. Então, são novidades como essas que estão em desenvolvimento, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tentando oferecer mais possibilidades de tratamento, né? Existem tratamentos para a pessoa com diabetes, até de dispositivos que dispensam a insulina de forma contínua, né? Chamamos aí de bombas de insulina. Então, existem muitas pesquisas e avanços, né? Buscando realmente tratar melhor as pessoas. Doutor, a pessoa que emagrece muito, ela pode adquirir a diabetes? Não. Que não tenha diabetes? Não. Normalmente, a pessoa que emagrece muito, ela pode controlar o seu diabetes. Por outro lado, a perda de peso pode ser um sinal do diabetes. Do diabetes. Não controlado. Entendi. A gente tinha até um vídeo da Mayara e da cantora, né? Tem? Dá para colocar? Ainda dá tempo? Porque eu queria que o doutor, depois, te deixasse uma mensagem final. Porque o pessoal está criticando ela, porque ela emagreceu muito. E daí, o pessoal está perguntando, e agora ela está com diabetes? Alguma coisa do tipo. Vamos ver? Solta aí rapidão. Nem que a gente corte. Eu já fiz bariátrica, mas o meu peso sempre foi uma coisa que foi muito difícil baixar a gordura. E, realmente, agora eu estou no meu melhor físico. Estou com 36 anos. Estou ótima. Estou super feliz pela primeira vez. Consegui organizar e conseguir abaixar a gordura. Ainda está alta, mas agora está dentro do normal. Só estou falando isso porque hoje eu acordei com mais de 2 milhões e meio de meus stories explodidos. e eu vi que, realmente, as pessoas estão procurando saber sobre o meu estado físico. Mas eu vejo também que é uma coisa que as pessoas procuram saber e também quero. Porque muita gente quer emagrecer. Muita gente quer melhorar na vida. E eu acho que, assim, o meu emagrecimento, ele veio de dentro para fora. Pronto, eu queria cortar porque eu quero que o doutor Aécio fale a respeito disso. Porque ela emagreceu de uma forma muito rápida e ela já vinha feito bariátrica, né, doutor? Se ela já fez cirurgia bariátrica, provavelmente ela já lida com a obesidade há muito tempo, né? Meu Deus, mas está muito... Eu não acompanhei aí a cantora, mas, assim, existem tratamentos, né, para a perda de peso. E isso, normalmente, tem muita... dá muitos likes, né, essas perdas rápidas demais. Espero que ela esteja em acompanhamento médico, com profissionais sérios que estejam apoiando ela nessa mudança de estilo de vida. E, sim, isso é positivo, né, desde que seja de uma forma ponderada, de uma forma com acompanhamento médico, normalmente isso é muito bem-vindo. Minha filha na gestação dela, depois que ela teve a menina, está com diabetes. Ela já adquiriu na gestação dela e só agora ela está controlando a diabetes dela. Inclusive, está perdendo peso. Bom, aí pode ser que ela já tivesse diabetes, não sabia, e na condição da gravidez, você não sabe se ela já tinha ou se desenvolveu. Entendi. Então, existe essa dúvida diagnóstica. Mas, nesse caso, acho que ela está perdendo peso, então está se cuidando. Isso é muito bom. Doutor, eu queria que você finalizasse aqui, trazendo aquele alerta que a gente sempre traz para a nossa sociedade, para os nossos telespectadores, a respeito do nosso tema de hoje, gente, que foi diabetes. Bom, a grande mensagem e o nosso desafio enquanto profissional é aumentar o número de diagnósticos. Então, se você tem mais de 40 anos, se você tem histórico familiar de alguém na sua família com diabetes, síndrome dos ovários policísticos, uma obesidade, você precisa fazer um exame de glicemia, procurar o seu médico para investigar a possibilidade de você já ter diabetes e não saber. Então, estou muito obrigada pela sua participação hoje aqui. A gente fica muito feliz em poder receber. Obrigada.